Luisa Bairros, do Grupo de Mulheres do Movimento Negro Unificado, fala sobre a mulher negra na força de trabalho. Ouça com atenção. Quando se trata de mulher, a questão da raça, ela passa a ter uma importância muito maior. É como se houvesse uma redivisão do mercado em relação às mulheres negras. De todas as mulheres brancas, por exemplo, que são empregadas, assalariadas, aqui na Bahia, a maioria dessas mulheres, ou seja, 57% delas, são empregadas não manuais. No caso de serviço de escritório, a própria atividade de professora. Enquanto que, entre as mulheres negras, dentro dessas atividades não manuais, a gente só encontra 26%. Sendo que ela tem um percentual realmente muito mais alto, é justamente dentro do emprego doméstico. É a única ocupação onde as mulheres negras têm um rendimento médio mensal superior ao das mulheres brancas. E eu acho que esse dado é muito importante porque ele revela para nós a perversidade mesmo do racismo dentro dessa sociedade que só consegue fazer com que o negro seja aceito como alguém que possa receber um salário maior do que o branco exatamente numa atividade que é super desvalorizada e super discriminada. Você não está na sala de aula, mas não vai deixar de aprender e se atualizar. Venha com a gente mergulhar em conteúdos educativos e muita informação. A partir de uma da tarde até as três, você vai acompanhar o programa Estude em Casa, com conteúdos para quem está no ensino médio e fundamental. E não para por aí, turma da robótica, acompanhe estudantes que desenvolvem projetos tecnológicos. Ciência para todos, vivencie a ciência no dia a dia. E show da história, trazendo os momentos e personagens históricos de maneira divertida. TBR, junto com você. Corpo trancado, processado pelo patriarcado, embalado pelo sexismo, persuadido pela feminilidade e em busca do masculo padrão de aceitação. Corpo travado, tenso, sendo de tudo menos o que se é. Vai lá e grita, menina. Pode dar um salto, rialto, esticar a coluna, errar para aprender. Nada importa quem te aponta. No jogo, para ser o que se era, o adversário é você. O que você quer ser exige luta. Tem dias que cansa, às vezes até parece que nada adianta, mas adianta. Rompe esses fluidos. Mostra para você mesma que o mundo não te põe limites. Dentro de você tem o que quer ser, deslimite-se. O corpo é processo além do tempo. Viagem de muitas vidas, templo sagrado. Introjetado para ser só carne, mas é sagrado. Violência memorizada, mas é sagrado. Compartimento de ancestrais, templo sagrado. Vocês estão em casa, se cuidando e ajudando a cuidar de todas as pessoas. E a TVE está junto com você. Preparamos uma sessão de filmes especiais. Curta com a gente. Sessão Cinemateca da Bahia. E esta semana, fique com os filmes. Efêmeras Ilhas. Sete anos, foi quando que iniciou a barragem. Enquadro canto. Vamos dar as mãos. Xarel. Da mais poética das provisões. Obra autorizada. Eu acho que se cair, vai bater nesse muro aqui. TBE, junto com você. Olá, você. Tudo bem? Estamos de volta. Estamos de volta para mais uma edição do nosso programa. Para mais um bate-papo aqui através do Facebook, através do YouTube e também dos nossos podcasts. Lembrando que vamos disponibilizar todo o conteúdo dessas entrevistas também em podcasts. Em todas as plataformas. No Google Podcast, na Apple Podcast. Também está disponível no YouTube, em áudio e vídeo, essas entrevistas que a gente está realizando. Nós começamos sempre ao meio-dia, transmitindo conteúdos também educativos com a TV Bahia, como você acabou de ver. E é claro que nós também disponibilizamos esse conteúdo através do WhatsApp, para quem tenha interesse e vontade de receber esse conteúdo. Nosso WhatsApp é o 9159-1087. Você pode participar conosco aqui dessa cobertura, dessa transmissão. Hoje, quarta-feira, são seis dias do mês de maio de 2020. Eu já tenho confirmado aqui participações interessantes para o bate-papo nos próximos dias. da minha querida vereadora Jussara de Mário, vai participar comigo através, nessa cobertura, nessa transmissão. Eu tenho já confirmado também a participação do secretário de Fazenda e de Queimadas, José Hilton. E a nossa querida vereadora, também do município de Retirolândia, na área de Dió, para participar também com a gente aqui nessa cobertura, nessa transmissão. Isso vai ocorrer na sexta-feira, um debate que a gente vai realizar aqui, para discutir também finanças públicas dos municípios. Enfim, é importante que você participe também conosco e deixe o seu comentário durante essa programação que nós iremos realizar. Hoje, nós temos um outro convidado. É claro que eu vou também atualizar os dados, os números, sobre a situação do Covid-19 aqui em Conceição do Coité, na Bahia e no Brasil. A gente tem, a todo momento, a mudança no quadro epidemiológico, porque as pessoas estão, a cada minuto, a cada minuto aí, preocupados com o que está acontecendo. E precisam ficar ligados nas informações oficiais, do que ocorre e do que acontece. Então, a gente vai trazer também, claro, esses dados, essas informações aqui para você. Hoje, em nosso programa, nós teremos convidados, como eu já tinha dito, e esse convidado já está chegando para conversar com a gente nos próximos minutos, que nós teremos, então, esse bate-papo nos próximos minutos, para falar um pouquinho da carreira, da história, do que essa pessoa tem feito aqui. E a gente, aqui em Conceição do Coité, nós temos algo interessante acontecendo, que são as organizações, as organizações sociais, eu já estou com ele aqui na tela também, as organizações sociais têm se esforçado para trazer jovens para, esses jovens para a música, para a cultura, e uma das pessoas que tem se organizado bastante aqui na cidade é o querido percussionista Ramon Silva, que já, nesse momento, já divide tela aqui comigo, todo bonitão, como sempre, chegando para falar comigo. Ramon, meu salve, salve, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Boa tarde, só um minutinho, Ramon, só para que eu possa tirar o sinal da TV aqui. Agora sim, eu te escuto bem, manda para a gente esse salve aí e seja bem-vindo. Paulo, para mim é uma honra, um prazer estar participando desse programa com você, dessa live, sei que você é uma pessoa muito bacana também, que valoriza a cultura, e eu estou muito feliz, desde ontem, que você ouça participar, além de você ser companheiro, esse programa eu sei que é muito bacana, é altamente cultural, obrigado pelo convite. Bom, eu que fico feliz em você ter aceitado, porque eu tenho acompanhado o seu trabalho nos últimos 12, 13 anos aqui na cidade, eu não conhecia enquanto o profissional da música, mas passei a conhecer quando você começou o trabalho, eu acho que a primeira vez que eu ouvi falar do Batuque Social foi naquele programa à tarde, que eu não lembro o nome do programa, mas era um programa à tarde que o Walter Silva fazia, mas o Pita Júnior na Ratzal, não é isso? É isso, esse programa na verdade, eles me venderam um horário naquele tempo, em 2009, foi quando o Batuque Social começou, Paulo, bem lembrado, o programa na verdade entrava no programa deles, eles já tinham o programa Sabadão, o Sabadão do Voltão, acho que era isso, e aí, dentro desse programa dele, que demorava mais ou menos duas horas, o Batuque Social ficava pelo menos uma hora, 40 minutos, falando das aulas, de onde a gente ia se apresentar e tal, exatamente na Rádio Cisal. Sumiu o áudio aqui, Paulo? Quem tem mandado abraço aqui, eu estou esquecendo, quem tem mandado abraço para você aqui é Fernanda Santos, cantora e compositora, que está aqui do meu lado também, e parabenizando pelo seu trabalho, ela sempre participa, ela garante sempre os comentários aqui. Obrigado, Fernanda, Fernanda também que é um talento muito bacana em Coité, é bem diferente, né, minha amiga Fernanda, porque eu que venho do Batuque, percussivo, aquela coisa, ela é bem calma, uma voz doce, e isso pode também fazer um fusão qualquer dia desse, o Batuque Social e Fernanda, que eu sei também que ela participa muito com a orquestra, é como eu disse, a linha dela, pelo que já percebi em algumas apresentações, ela tem uma linha bem calma, muito bacana, a voz bem suave, mas nada impede a gente fazer também, né, Fernanda, uma participação qualquer dia desse, viu? Está vendo aí o convite feito, Fernanda, ela que já participou também de aulas de percussão com a turma do Revolution Reggae, que também tem aula de percussão, essa é uma coisa interessante em Coité, você tem a sua galera que participa, que está ali sempre, mas uma coisa é certa em Conceição do Coité, os projetos, eles se misturam, não tem essa de, é, porque eu sou do projeto Batuque Social, eu não me misturo com o projeto Santo Antônio, pelo contrário, eu conheço gente que saiu, que foi para a orquestra Santo Antônio exatamente porque se destacou e se descobriu gostar de música no projeto Batuque Social, eu tenho até depoimento sobre isso, então vocês aqui não têm essa coisa de separar uma de um, outro do outro, não se fala, não é isso? Exatamente, Paulo, bem bacana essa colocação e observação, eu quando comecei a fazer aulas com o projeto em 2009, aí Batuque de Rabeira, massa, essa coisa aí, bacana, eu conversava com o Xande, conversava muito com o José Evaldo também, o Ninho, a respeito desse projeto socioeducativo, jamais poder, pode ter concorrência, nós temos que ser parceiros, porque nós não somos vendedores de roupas, nós não somos vendedores de produtos, tipo cosméticos, a gente vende sonhos, mas nós temos que unir forças, porque se o Batuque Social criar um atrito com a Orquesta Santo Antônio, isso aí é a prova da fraqueza do líder, que a gente não está aqui para ajudar, então está aqui para poder concorrer, e a ideia não é concorrer, é se juntar, o Revolution Reggae, eu comecei a dar aula de percussão lá também, Xande me convidou, e aí eu, graças a Deus, Paulo, eu também consegui capacitar os meninos lá, inclusive Cassiano, o Silvio de Xande também, o Augusto, o Will Carlos, os gêmeos, pegaram essa veia, mas no tempo do Batuque Social na Pampulha, mas foi o convite de Xande do Revolution. Essa foto aí mostra que você é flamenguista, é isso? Cara, velho, essa camisa foi bonita, comprei, meu filho também tem uma, mas eu sou misturado, eu não estou só para um time não. Tá, mas você curte futebol também, não é isso? Assisto um pouco, mas eu gosto mais da Copa do Mundo, porque me emociona mais, eu falo pela verdade, ou então o jogo de coitê, que eu participava sempre também com o Batuque Social, onde Raul sempre me convidava, perpétua, a gente sempre acompanhava, Tanquinho, Ixu, eu levava uma turma para ver o, a gente assistir o jogo e tocar. Aí, assim, para assistir a Copa do Mundo, e Seleção Coitê, eu gosto mais, mas no decorrer dos anos, assim, do ano inteiro, eu não assisto muito o jogo, não. Entendi. Ramon Silva, percussionista, está aqui falando comigo agora, você também já tocou Ramon profissionalmente e toca em diversas bandas. Essa semana eu estava vendo um vídeo aqui, acho que domingo, do Caciques do Nordeste tocando, Grilo era o vocalista na época, isso uns oito anos atrás, e você estava tocando lá na Caciques do Nordeste como trianglista, triangleiro, sei lá, e você estava na percussão da banda, né? Enfim, me explica um pouquinho, me fala um pouquinho sobre essa carreira profissional sua, que começou lá atrás, nos anos 90, e já tocou com muitos artistas no Brasil, fala um pouquinho sobre isso. É, Paulo, 90 foi uma bondade sua, você está me chamando de jovem, obrigado, mas eu comecei nos anos 80, com 10 anos de idade, eu completei agora 34 anos de música, percussão, bateria, também já participei com bandas, fazendo vocal, cantando quando eu era menino, Banda Astral, Traz Amor, Fabilu, e o Caciques do Nordeste, eu gosto muito de forró, eu amo esse forró tradicional, né? Não dizendo que esse forró atual é ruim, que nada, mas eu sou dessa geração do Baião, né, Luiz Gonzaga, e eu sempre conversava com o Deco, eu estava morando em Salvador na época ainda, 2000, 2001, eu falei, Deco, São João, a banda aqui em Salvador, que é a banda de André Leves, né, banda de maçã, eu também gravava com Arco de Águia, participei, deveria ter carro de um brau lá, mas quando chegava no meio de junho, os shows da gente lá em Salvador fracavam mais, e aí surgiu essa ideia, comecei com o Deco, o Deco me colocou muitos anos para fazer o São João dele, para o Cacique do Nordeste, eu fazia ou Triângulo ou Zabumba, mas eu digo a você, Paulo, independente do valor, né, do cachê que ele pagava, eu fazia aquilo ali, e faço qualquer momento, com muito amor, porque o São João, ele me deixa emocionado, até mais que o Carnaval, digo a você de coração, eu estou no meio de Carnaval, eu sou de Fevereiro, mas eu sou apaixonado por Festa Junina, e o Cacique do Nordeste caiu para mim como um presente. Aliás, o Cacique é uma banda que entra ano e sai ano, e ela permanece sendo aquela banda muito especial, de tocar coisas de qualidade, são forró de qualidade, você vê um vídeo de Cacique do Nordeste da década de 90, com o Vizek, com o próprio Deco tocando na Festa da Padroeira, eu vi um vídeo outro dia ali, em 92, e a qualidade musical, ela permanece. Então, isso é muito bom, a essência, ela não foi contaminada, a banda Cacique do Nordeste, pelo sucesso de momento, isso é muito bom também. Ramon, mas você também, eu tenho acompanhado bastante mensagens de artistas, referenciando o seu trabalho, eu vou mostrar aqui algumas, para que as pessoas que estão nos assistindo, tenham noção do que eu estou falando, porque você já tem feito essas parcerias, e tem muitos artistas que, além de te receber na banda, também reconhecem, conhecem o trabalho que você desenvolve, aqui em Conceição do Coité, com as crianças. Porque, assim, uma coisa é o trabalho profissional que você faz com excelência, e isso já é reconhecido. Outra coisa é ter também o reconhecimento dos amigos que estão em outros locais, mas estão acompanhando o seu trabalho. Nós podemos assistir aqui, por exemplo, depoimentos e é... Alô, galera, aqui é o André Lelis, quero mandar um abraço para o meu amigo Ramon Silva, que está completando 10 anos do seu projeto Batuque Social. Valeu, Ramon, tamo junto, você é fera, meu irmão. Sinta-se abraçado por minha galera aqui. Bora, Ramon Silva! Então, essas mensagens, além de reconhecer o trabalho profissional, você faz também esse trabalho social aqui, o que é que você tem a dizer para essa galera? É, meu irmão, eu fui buscar inspiração longe também, né? Como eu falei com você, primeiro em 86 eu comecei com Banda Astral, que hoje é Banda Batuquerê, né, Netinho, Valdir, Marquinhos, meu irmão Belo também tocam lá. E fui para outra cidade, com o Jacobinho, a Mairi, tocar na Banda Extra, uma banda muito, tinha muito nome, respeito, Banda Baile. Até quando eu cheguei em Salvador, essa galera que acabou de, né, que você acabou de mostrar, exibir esse vídeo aí, é o André Lelis, que é o irmão do Valéz, que foi do Azul de Águia. E esses 15 anos que eu fiquei em Salvador, eu, graças a Deus, conquistei muitos amigos, né? Você deve ter algum vídeo aí, não sei, Cara de Cobre, que é um percussionista muito renomado, toca com o Ivete Sangalo, tem ele aí, gente, esse cara é massa, velho. Tem também Gustavo de Davo, que hoje está em Nova Iorque, tocou com o Gilberto Gil, e Márcio Brasil, que para mim é um cara que eu amo de coração, meu irmãozão, sempre me dá força, também percussão de Ivete, desde quando Ivete era da Banda Eva. E aí eu fui buscar inspiração lá, e essa galera conheceu o meu projeto, Paulo, eu comentando nos aeroportos, nos hotéis, e aí os caras que se ofereceram, Márcio Brasil mesmo, e cara de cobra aí, falaram para mim, que no dia que Ivete tiver um tempo parada, agora não, que agora é coronavírus, está parado porque foi a obrigação, ninguém está tocando, mas quando chegar as férias deles, de Ivete Sangalo, esse negão aí, cara de cobra, junto com o Márcio Brasil, me disseram que vem para Coité, já conversei com a secretária perpétua, ela disse que Ramon pode mandar vir mesmo, para a gente fazer uma bela apresentação, no Centro Cultural, que a prefeitura também vai dar esse apoio. Eu acho muito interessante, Paulo, porque eles são percussionistas, cara de cobra, o Márcio Brasil, já participaram do Lodum, também da Timbalada, e eu já tomei muitas aulas com eles também, aula sem pagar, aula amizade, a gente conversar com ele, me passar muita coisa, que eu trazer aqui, com o Batuco Social, os meninos de Goiabeira, Caruaru, Malhador, e os povoados aqui. Agradeço muito essa galera aí, meu irmão. E outra, hoje eu vou para eles. Então nós vamos assistir mais um depoimento aqui, desse amigo, que tem algo importante a falar para você, e para todos os integrantes do Batuco Social. Olá, gente, quero mandar um abraço especial, para esse projeto maravilhoso, Batuco Social, um projeto lindo, lá em Coité, nessa cidade maravilhosa, um projeto de salvação de vidas, esse projeto faz um resgate lindo nas comunidades de Coité. Um abraço, parabéns ao meu amigo Ramon, um beijo, um beijo maravilhoso, para essa cidade maravilhosa, de cara de cobra. Está vendo aí, já rola ali até uma percussão de beatbox. Esse cara é muito fera, viu, Paulo? Esse cara é muito cara de cobra. Do Batuco Social, se você observar esses vídeos dele aí, Paulo, no YouTube, Ivete Sangalo, tenho o maior carinho com esse rapaz aí, ele é evangélico, meu irmão, é brincadeira, e toca no mundo da música, no mundão, como os evangélicos falam. Então, a música, meu irmão, é tão linda, que você, não precisa você, sair dela, porque o estilo é X, ou tal, porque você é evangélico ou espírita. A mesma coisa, o projeto Batuco Social, é aberto para todos os estilos, o estilo do samba reg, mas se a menina, o menino, como essa, eu, tem uma menina que está na Orquestra Santo Antônio hoje, que eu esqueci o nome dela, tem muito tempo, e foi em 2009, hoje em 2010, ela fez parte do Batuco Social, e hoje ela está na Orquestra, talvez seja um desses alunos e alunas, que devem ter dado esse depoimento. Isso que é Claudiane, né? Claudiane, ela, exatamente, ela disse numa reportagem, que ela começou na música, através do Batuco Social, que é essa oportunidade que ela teve. Bacana, você vê, é importante, eu falei para a Claudiane uma vez, e para algum, eu fiz uma oficina uma vez também, na Orquestra, a convite de Maria, Dona Maria e Jean Levaldo, e eu falava sobre isso aí, todos nós temos que saber um pouquinho de percussão, ou um pouquinho de bateria, porque a música, Paulo, para quem não sabe, muita gente sabe, mas muita gente acha que não, você cantou, não precisa tocar pandeiro, não precisa tocar triângulo, não, quem muito fala isso é a própria Ivete Sangalo, Luiz Caldas, Carlos Imbral, para aprender, para ter ritmo cantando, cantando qualquer música que seja, você tem que saber ritmizar, né, velho, fazer um ritmo, como ou percussão, ou bateria, um pandeiro, o piano mesmo é percussivo, então, meu amigo, Claudiane hoje está na orquestra, e eu acredito que, se for para passar ela, ela errar um dia, Deus me guarde, que não vai acontecer isso, que ela hoje está bem profissional, mais ainda, por causa do que mim, é um grande profissional, mas ela não vai errar no tempo nunca, porque ela aprendeu a percussão, e a percussão é o berço de tudo, isso eu posso dizer a ti, meu irmão. E ela hoje está, inclusive, está trilhando aí para o caminho, além de faculdade, etc, também das passarelas, até porque é uma linda menina, e atua também como modelo. E aqui tem mais uma mensagem, de mais um amigo, que deixou essa mensagem aqui para você, vamos ouvir. Alô, alô, Conceição do Coitê, essa terrinha que eu amo tanto, eu estou vindo aqui para parabenizar, meu querido Ramon Silva, pelo projeto incrível que ele tem, que é o Batuque Social. Quando a gente fala de qualquer projeto social, qualquer projeto de inclusão, é muito importante, mas quando se trata de um projeto que inclui também cultura, tem um valor diferenciado, que tem uma simbologia, então eu quero parabenizar o nosso querido Ramon Silva pelos 10 anos do Batuque Social e desejar vida longa ao seu projeto Sucesso e Felicidades. Parabéns. Valeu, meu amigo Del. Conterrâneo aí, né? Olha o áudio. Desculpa, é porque eu deixo a prioridade para você falar e aí eu acabo deixando o meu desligado aqui. Mas Del é um amigo bom que a gente tem também, né? Del feliz. E é feliz mesmo ele, viu? Esse cara é massa demais, Paulo. Você já conhece muito bem, melhor que eu, né? Eu conversando com ele a respeito do projeto e eu fui postando nas redes sociais, cara de cobra. Aí postei Jorge Zarate. É uma galera boa que parabenizou o Batuque Social, André Leles e outros. E aí eu conversando com o Del pelo Instagram. Eu falei, Del, se você, meu irmão, quiser fazer uma homenagem ao Batuque Social, qualquer dia desse aí vai ser bacana que você é referente também para a nossa região. Del feliz, não? Qualquer dia desse, não, meu irmão. Vou falar aqui agora. Ele pegou, meu irmão. A gente conversando rapidinho, ele fez o vídeo, já mandou para mim e isso mostra que ele é muito humilde e valoriza também, lógico, né, velho? Nossa cultura percussiva. Sem dúvida nenhuma. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse vídeo que eu achei lindo aqui. Agora a nação Pelo rio da prostituição Faz protesto, manifestação Agora eu estou resolvido. É... Ramon, quer dizer que você canta também, cara? Não, quando eu sabia cantar, quando um menino, eu cantava mais ou menos, dizia que eu sabia cantar, mesmo enrolando como criança, mas eu parei e não canto mais. Eu faço isso aí, Paulo, porque não tem ninguém que possa fazer esse trabalho cantando o Batuque Social como voluntário. Infelizmente, assim, não é porque ninguém é ruim ou nada, não é contra a social. É porque meus amigos são ocupados, né? Eu tenho muitos amigos, você sabe disso aqui em Coitete, Serrinha, em outros lugares, mas a galera que trabalha o tempo todo, quando é na música, é fora, passa a sentar família. Então não tem como dedicar o tempo 100%, 100% a um projeto sócio-educativo. E aí eu entendi. Eu falei, então eu vou começar a cantar para dar continuidade do projeto, porque às vezes a gente tem que passar a mensagem não só percussiva, Paulo, mas como essa música Protesto do Elodum, é uma mensagem muito bacana, você sabe disso, né? Reverenciando os negros, falando do contraste, da desigualdade social. Então eu resolvi que eu sei as letras muito bem, porque eu sou músico, como te falei, anos 80, e o Elodum, essas bandas também estouraram nessa época aí, Luiz Caldas, eu sei essas letras de Coitete. Mas mesmo não cantando bem, eu estou ali para mostrar a mensagem do que a letra diz. E esses meninos e meninas aí são de Goiabeira. Paulo, quando você falou esse vídeo lindo, eu sempre que vejo esse vídeo aí, eu fiquei emocionado de coração, irmão, porque foi a primeira vez que esses meninos e meninas subiram em um trio elétrico. Essa foi a apresentação no Novembro Negro, que teve apoio do governo da gente, foi um convite do Xande e o Revoluxo para a gente se apresentar. Você viu que os meninos, as meninas estão meio caindo em cima do trio, estão sem se equilibrar, porque foi a primeira vez que subiram em um trio elétrico. Para mim, isso foi uma honra, porque eu tive alguém também que me levou para o trio elétrico pela primeira vez, que é meu amigo netinho do Batuquerê, eu tinha 10 anos de idade. Então, eu fiz agora com esses meninos e meninas também, ele veio pela primeira vez em cima de um trio elétrico e vou levar mais, no nome de Jesus, já falei com eles e com elas. É uma emoção grande, né, Ramon? Ramon Silva conversando com a gente aqui hoje sobre sua carreira e o trabalho social que desenvolve no município de Conceição do Coité. Me fala um pouquinho como é que está essa situação agora na pandemia, já que não está podendo fazer nenhum tipo de aglomeração e o trabalho seu aglomera, né? Um trabalho, não existe uma percussão ou um trabalho de percussão unitário, uma pessoa só ali trabalhando. Então, sempre junto a gente. Eu queria que você falasse um pouquinho e aproveitasse a oportunidade também para pedir, quem sabe, o apoio e a participação da comunidade no projeto. É, Paulo, eu, no início, eu não estava entendendo muito bem a situação, porque acho que muita gente, até hoje, ainda meio assustada, porque esses 34 anos que eu tenho de música e agora fazer 11 anos de batuque social, nunca passei por uma férias dessa aí, uma férias forçada, né? Quando tem recesso, dezembro, eu saio daqui, vou viajar para Salvador com a banda, vou para Espírito Santo, Brasília, agora mesmo no carnaval eu estava no Maranhão. E aí, porque foi a férias do batuque social, que é o recesso, dos alunos, e aí eu vou ganhar a vida lá fora com a música também, né? Banda comercial. E aí, quando aconteceu essa pandemia, me pegou de surpresa, e eu tenho grupos aqui com os meninos, Paulo, do batuque social, de Goiabeira, inclusive, também, o grupo de WhatsApp, aqui no Morro, né? Pessoal do Bando de Açúcar do aula, desde o início do projeto. E eles e elas sempre me mandam mensagem de áudio, ou então um videozinho me perguntando, professor, que dia a gente volta? E eu não sei quando a gente vai voltar, Paulo, infelizmente, mas a vontade é grande, porque eu digo a você, em nome de Jesus, a gente vai conseguir sair dessa aí, porque me faz muita falta. E imagina aí, Paulo, se faz falta para mim, que eu continuo fazendo minhas brigas. aqui no quarto, eu mesmo estudo de vez em quando, e os alunos que estão sem ir para a escola, né? E sem poder pegar nos tambores para estudarem, e as meninas gostam demais também. Tem umas meninas que eu nunca vi um amor tão grande pela percussão como essas meninas de Goiabeira. Tem menino lá também, mas a maioria lá é um público feminino, né? E sempre estão me cobrando. Agora, mais uma vez, Caruaru, Salgadalha, que eu trabalho com os meninos do Saúde com Prazer, né? Que é o projeto que a perpétua a secretária idealizou, fez a junção com o Batuque Social e o serviço de convivência. São mais de 23 alunos, às vezes chega a 30 alunos, porque como é um Batuque, o Batuque é um projeto de rua, Paulo? Eu falei 23, ao mesmo tempo pulo para 30. Aí você diz, não entendi isso. É porque é um projeto de rua, tem semana que vai 20 alunos, tem semana que chega a 30 para se inscrever, né? Mais 5, no caso. 25 é a semana que vem meio mais. outros saem, então, mas Salgadalha é o maior público ainda, até porque lá é distrito, né, Paulo? E lá também, lá é o início do projeto. Desde que o Batuque Social iniciou, que eu dei prioridade, o juiz falou comigo, meu amigo Gerivaldo falou, Ramon, comece lá comprando o piloto, depois a gente vai ajudando o projeto. Então, 2009 até agora, o Batuque Social não saiu de Salgadalha. E aí, a Perpetua colocou Saúde com Prazer, abriu mais um leque, né, para a gente, instrumentos, deu mais, deu mais, reforço de instrumentos para os meninos, fortaleceu. Antigamente, só tinha dois, três instrumentos, que os meninos de Ivete me deram aí também, de presente, os meninos de Águia, e os comerciantes também. Mas, depois que a Prefeitura entrou com Saúde com Prazer, e aí, aumentou a quantidade de alunos, obviamente, aumentaram a quantidade de instrumentos. a secretária comprou, o município comprou os instrumentos, então, o Batuque Social também atende o serviço de convivência. É muito menino e menina lá em Salgadalha, graças a Deus. Mas, estão mandando para mim mensagem direta, querendo voltar às aulas, mas a gente tem que esperar em Deus, né, Paulo? É, e essa foi a pergunta de Fernanda, que você já respondeu aí, sobre como está a situação e o contato com as comunidades. aproveito também aqui para fazer o pedido, caso você tenha algum pedido a fazer para os jovens, para as pessoas. Eu tenho mais dois depoimentos aqui que a gente já, que a gente selecionou aqui para participar. E a próxima é a vice-prefeita de Conceição do Coité, nossa, a gente fala da Val. Olá a todos, sou Patuco Social, na pessoa de Ramon, passando aqui para desejar vida longa a esse projeto, que vocês possam incluir crianças e adolescentes nessa vida de ser social. Há essas crianças que fazem parte desse projeto, que Deus abençoe, que proteja, que vocês têm um anjo da vida de vocês, chamado Ramon. Deus abençoe, mais dez anos e mais dez anos de Patuco Social. É, Val, ela ajuda o projeto também, Paulo. De vez em quando eu faço cachorro quente para os meninos e meninas do Doce. E aí tem que fazer também camisa, uniforme para o projeto. É um banho, às vezes, também. Então, assim, além dos comerciantes, alguns amigos meus começam a se ajudar aqui. A minha amiga Val também, vice-prefeita, dá esse apoio. Um dia eu liguei para a assessoria de vice-prefeita, e eu falei que está precisando de trinta pães para fazer o cachorro quente salgadalha. Meu amigo, o Val falou, é só isso, amor? Vamos, peça mais coisa aí. Eu falei, não, no momento é só isso que a gente precisa. O município, o governo da gente já está ajudando com os instrumentos, com as peles, com as baquetas, o transporte para eu ir e voltar, Val. Mas, essa semana, eu, Ramon Silva está liso aqui agora, eu precisava só comprar trinta pães de cachorro quente. Aí eu consegui salsicha, o tempero todo, e aí Val foi e mandou eu pegar lá em Salgadalha mesmo para poder até movimentar a própria comunidade, comprou seus pães lá. E não é só isso não, Paulo, só para falar aqui quanto o Val e a Cis, a Júlia, o próprio Alex também e outros amigos dentro do governo, o próprio Churreixo também apoia o projeto. Enfim, eu adorei essa fala de Val, esse vídeo dela, porque realmente o que ela falou aí, o que ela deseja, ela não só falou como muita gente, às vezes, né, Paulo, infelizmente, fala da boca para fora, mas todos esses que falaram aí, inclusive a Val, que é uma mulher religiosa, ela realmente apoia o Batu Social, não só verbalmente, ela apoia quando a gente precisa mesmo. quem também quer mandar, quem vai deixar mensagem para você aqui também é o prefeito conhece o projeto do Batu Social, desde o início, dialogo com o Ramon, desde aquela época em que ele montou o projeto, desde que me tornei prefeito, que apoio, mas tudo que a gente quiser por esse projeto é pouco, diante do retorno social que ele traz para o nosso município. Está de parabéns, Ramon, Conceição do Coitê, agradeço e felicito a você por esses dez anos. Não só faz arte, não só faz cultura, com qualidade, como persiste também nisso. Parabéns, Coitê te agradece, Ramon. É isso aí. Eu que agradeço também a você, prefeito Assis. Deus sabe, meu irmão, que eu falei há poucos instantes, nada de concorrência e nada de ficar puxando de um lado para o outro. O Batu Social é parceiro e todos são parceiros do Batu Social. E Assis, o que eu posso falar desse cara aí, meu irmão, ele me trouxe de volta para Coitê, não é, Paulo? Eu tive que, ir embora para muitas vezes, como eu falei há pouco instante, para outros lugares, Jacobina, Mairi, Feira de Santana e Salvador, fiquei 15 anos buscando a sobrevivência, aqui estava complicado, eu não tinha como nem manter o projeto, eu morava em Salvador e vinha para cá e voltava. E como é que eu vou fazer para me dedicar agora ao projeto 100%? E aí, eu ia conversando com a Assis, a Assis falou, vamos fazer uma junção, Batu Social, saúde com prazer, colocou a Secretaria de Educação também junto. E hoje o Batu Social criou vida, não só o juiz, como o prefeito, a secretária, você, Paulo, também, não estou puxando para o seu lado, não, eu estou falando de coração que eu participei com você da campanha, a última campanha de 2016, e eu vi como você se preocupa com as pessoas, como você chegava na localidade para fazer o compromisso, e tal. Enfim, nós fomos do Social e a Assis, eu agradeço muito a esse rapaz aí, porque, meu irmão, o Social hoje pode e já atingiu 1.300 alunos desde o início. Eu só podia, Paulo, dar aula na semana tipo, a 10 a 12 alunos, 12 alunos, porque os instrumentos tinham que ficar subindo e descendo para uma comunidade, precisando de carona, precisando de ajuda para alguém pagar minha passagem, para ir para a Salgadaia. E aí, quando o Assis entrou, ele falou, não, vai mudar isso aí. Colocou instrumento em Salgadalha, colocou instrumento em Caruaru, Malhador, Domingos, e foi distribuindo os instrumentos. Hoje está tudo no seu lugarzinho lá, paradinho, arrumadinho. Se faltar uma pele, rasgou a pele, a gente vai lá, muda com apoio. Então, é isso aí. Essa fala é muito importante e o Batuco Social hoje criou vida mais ainda por conta desse grande homem aí, Assis. Agora, como o Assis falou, Ramon, toda ajuda é pouca. Então, isso não elimina a participação e a colaboração das pessoas, do comércio, dos empresários. Você também tem esses parceiros, né? Até porque isso não dá para você sobreviver, dá para você manter a atividade social, né? Com certeza. Paulo Marcos, aqui em Coité, vários empresários que são amigos meus, já ajudaram o projeto, quando a gente precisa também ajuda. Como eu te falei, às vezes eu preciso de uma camisa, não só uma camisa só, não. São 30 camisas, às vezes, para duas comunidades. Então, eu tenho a ajuda da galera, como o Vitor, da Criações, Criações Feitas, meu amigo Paulo Lucho da Modinha, Walter, da SDTU, Conecta Internet, Xandão, a galera Altemar, a Cisal Gomes também. Sempre que a gente precisa, eles estão aí junto com a gente. É um pão, é uma salsicha, é uma camisa, é um boné, é um transporte. Você sabe que, às vezes, a gente também não pode sobrecarregar o município, a prefeitura com tudo, porque tem outros projetos, tem o Santo Antônio, tem a capoeira, tem o judô. Então, como é que o Batuque Social vai ficar sozinho querendo tudo? Não é o que a gente quer, a gente precisa. Então, eu também corro atrás dos empresários para desafogar essa sobrecarga que tem aí com o município para ajudar vários projetos. Coité, Coité hoje é destaque, não é, Paulo? Em projetos socioeducativos, são muitos projetos. E aí, como você acabou de perguntar e falar, realmente, também tem Ricardo da Coité Rural, quando eu preciso, ele me ajuda. E hoje, não é só comunidade, são várias comunidades, não é? Aumentou o custo, então, também temos que contar com os parceiros. meu amigo, percussionista, grande instrutor musical na cidade de Conceição do Coité, Ramon Silva, com quem eu conversei neste dia, eu quero primeiro te agradecer, mas deixar aberto o espaço aqui, caso eu não te perguntei algo que você queira divulgar, desejar a você muita saúde, cuidado, e vamos à frente, vamos em frente, porque a gente tem muita a desenvolver ainda nessa cidade. Beleza, Paulo, muito obrigado a você, mais uma vez, eu fico lisonjeado mesmo, feliz por você lembrar, porque, na verdade, eu estou aqui representando o Batuque Social, os alunos, então, eu não estou fazendo a promoção, minha, Ramon, empresa, não existe isso, então, a felicidade é essa, porque você valoriza o social, tem muito menino agora aí assistindo o projeto, agora, essa live, que eu mandei, inclusive os alunos, de especial, Caruaru, Malhador, Bandiaçu, Domingos, Morro, e, vou te falar também, Ricardo também, da, do, frigorífico Azabranca, às vezes, não quero esquecer dele também, não, porque o amigo Ricardo do Azabranca também, está sempre rente, e, Paulo, para frisar aqui, muita gente fica perguntando para mim, Ramon, para você dar aula, você tem que ter aprendido antes em algum lugar, então, para dar aula, Paulo, não é só simplesmente tocar, muita gente toca, mas não sabe dar aula, então, eu quero dizer, isso é importante falar, que eu tive o prazer, a honra, fui participar do DVD de Carlinhos Brau, né, está no YouTube isso aí, o DVD é de André Leles, que foi em Guarapare, no Espírito Santo, e teve participação do cantor Carlinhos Brau, e ele tocou percussão com a gente, a gente fez laboratório, antes de fazer o DVD em Guarapare, passamos 15 dias, trabalhando isso aí, então, eu aprendi com ele também, com outros artistas, como o Cara de Cobra, Márcio Brasil, para eu poder estar hoje, ensinando também os meninos, porque não é fácil, você ensinar um ofício, tem que ter paciência, tem que saber a metodologia, então, eu tenho carteira de música também, graças a Deus, por que eu estou falando isso aí? Porque eu já recebi muita crítica, Paulo, você sabe quando a gente começa, atender o público na popularidade, digamos assim, mesmo voluntário, como eu comecei, as pessoas tendem a criticar, uns acreditam e outros não, então, foi bom eu estar falando isso aqui, é tipo até um desabafo, que eu sou capacitado para dar aula de percussão, aulas práticas, eu tenho carteira, sou da OMB, Ordem dos Músicos do Brasil, pago isso aí, para não ter direito a nada, porque os músicos do Brasil, infelizmente, deixam a desejar, mas isso é outra história, mas para eu fazer essa carteira, eu tive que fazer teste, e o aprendizado na prática, que foi com essa galera toda, em Salvador, agradeço muito a você, por você me dar esse espaço, que eu vou explicar aqui, e quem sabe as pessoas também, não criticarem mais, alguns que não acreditavam no projeto. Ok, Ramon, muito obrigado, lembrar que essas entrevistas, elas compõem um projeto, que a gente desenvolve, de podcast, então, vamos disponibilizar esse áudio, em todas as plataformas de áudio, Dizze, Spotify, Apple Podcast, também no YouTube, você vai receber também, para que a gente possa disseminar, esse aprendizado, esse projeto, que você desenvolve. Obrigado, pela oportunidade, de estar aqui comigo hoje. Valeu, Paulo, Deus abençoe, que a gente volte logo, essas atividades, para a gente também, para a gente se encontrar novamente, com a orquestra, com a Fernanda, com o Ninho, e outros aí, nesses eventos culturais, que a gente sempre faz. Deus abençoe, e batuco social, na veia, no coração, na perfeição. Valeu, Paulo. Pronto, valeu, Ramon, aí, a mensagem também, de Fernanda, deixando que, está disponível, e será uma honra, trocar essa, fazer essa troca aí, e participar. Gente, então, vou disponibilizar a entrevista, logo mais, também, nas plataformas, para que você possa, compartilhar, e ajudar, a levar a informação, desse projeto, tão interessante, tão importante. Busca aí, batuco social, também, nas redes sociais, que você vai achar, vídeos, informações, busca aí, Ramon Silva, também, faz show, faz bazinho, com vários artistas, além de trabalho, de gravação, de DVDs, como ele falou, de shows, de grandes bandas, também faz bazinho aí, com os artistas, aqui da região. Obrigado, meu irmão, valeu, valeu, obrigado a você, pela audiência, a gente volta, a qualquer momento, com outras informações, atualizando, os números, do Covid-19, aqui, na nossa região, Cisaleira, e também, na Bahia, a cada instante, que é divulgado, um novo boletim, a gente fica, apreensivo, e muitas vezes, triste também, né, pela situação, que a gente vive, mas vamos, passar por isso aí. Obrigado a todos, pela audiência. Obrigado. Obrigado.